Música Presidente da República, o russo membro PNTL no FFDTL, atual juramento de Dba Bandeira RDTL. Antes de ir a Lorongvalu fulane, o governo da CIA e o russo reunião com o seu ministro. O governo recebe a resolução número RATUNRESLIMA para reunir um recintouro, lorong sanulufula em novembro, onde suspende prática artes marciais no arte ritual, onde assegura a ordem pública. Ministro de Defesa no Ministro do Interior Mós, atumou na despacho do comando do FFDTL no PNTL, onde alista membro SILANB envolve a arte marciais no arte ritual, atuou o juramento e a comoração loronga proclamação independência, O governo recebe a resolução número RATUNRESLIMA para reunir um recintouro e a comoração loronga proclama do FFDTL, atuou o juramento de Dba Bandeira RDTL, no label envolve a Antan e a arte marciais no arte ritual. O ministro estatal e o programa Balm, estatal, marco-organizam, boa baraclose, estatal, marco-organizam, presidência, organizam, mas que não é, cerimônia, e não é. As significativas do arte marciais continuam, há o diálogo com a arte marciais. e alguém agora, durante a fila mais do bairro, ou seja, a rua fila fala de algo, o local da arte marciais. Quanto há elementos da arte marciais ali, PNTL e CAFDTL, a S. Magnoné, juramento, tem juramento desde a bandeira nacional. e o tamo é para o clube futebol, e não há o juramento para a bandeira, se portam nianca a Benfica, nianca... e para que há o juramento? A arte marciais, porque lá, com o tempo, há o juramento, há o juramento para a Naima Roma, há o juramento para a Bíblia, e também há o concordo. Vice-primeiro-ministro, não-ministro, coordenador, assuntos sociais, não-ministro de desenvolvimento rural, no Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino Hateten, ministro do Interior, mas que a competência a tu organiza juramento nele. A competência a ministro do Interior, para a tu explica, e portavoz do governo, para a tu explica, o que a gente vê naquela liga vai dançar. A tu de ande e de catac, cidadãos, todos nos veem naquela sala, tem que cumprir lei, lá é a cor, lá é a organização, lá é o partido político, lá é a religião. Sem a sala, tem que assar o tribunal. E não há compromisso. Se a gente pertence a católica, a gente tem o presidente do Partido Democrático, a gente tem a organização, a organização mantida é a filosofia de aquela. Da lei da tal, a gente tem a organização, a organização é a filosofia de aquela. E tem que adorar a Maroma, e tem que respeitar o reino, porque a gente tem que estar com a gente, mas a gente vê que o indivíduo, não vê que há o crime, não há a sua lei. distance, a gente tem que formar ressета de dia, porque as informações são jogadas, A gente tem que confirmar, mas na juramento, a juramento da Constituição, e a juramento da Maroma, a gente tem que ajudar, E aí E aí